A mesa tá só bagunça, tá meio boa, né? Tá queimando. Você vai fazer saúde, sombra. Essas balanhas tá queimando, sombra. Aí você botou o primeiro aí, já tá bom tirar. Cadê a vazeu pra você botar? Meu Deus do céu. Depois fala o safadinho. Mas eu sou. E como vai? Hum? Tchau. 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 Tchau.